A BMCC é a nova base nacional comum curricular. É uma norma, é uma normatização que agora, a partir de 2020, vai estar em todas as escolas. Todos os professores devem trabalhar de acordo com a base nacional comum curricular. É trabalhar com competências e habilidades e um processo de ensino e aprendizagem que vai além do ensino de conteúdos. A gente não quer mais que os alunos trabalhem naquele formato da Ecoreba, sabe? A gente quer desenvolver com eles competências e habilidades. São essas. Conhecimento, pensamento crítico, científico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, responsabilidade cidadania, empatia e cooperação, autoconhecimento e autocuidado, argumentação, trabalho e projeto de vida. Todas as tarefas propostas ao longo desse ano estarão dentro do desenvolvimento de competências. Aqui vocês trouxeram algumas também, né? Que já foram realizadas. Aqui vamos treinar? Quem foi que usou isso? Vamos treinar. Esse quadrinho é bem usado pra gente estar fazendo essa troca, né? E treinando palavrinhas, ditado. Melhoram muito a coordenação cultura também. E a leitinha também. Melhoram muito a coordenação cultura também, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri